Então pessoal, olha só que delícia, a gente vai agitar aqui na Montana E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Daqui a pouco a gente volta Bom apetite pra todos Pessoal, estamos aqui no aeroporto, pegamos bastante trânsito e daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Então pessoal, esse daqui é o nosso café da manhã, estamos quase chegando em Miami Que a gente vai fazer escala em Miami Vem uma barrinha de cereais da Hersh Vem uma torrada Vem essa bolachinha de coco com esse pão De frio Olha, já tá chegando Daqui a pouco eu chego lá em Miami Eu vou mostrar tudo pra vocês Então pessoal, tô mostrando aqui pra vocês A vista do hotel aqui Que é a vista do meu quarto Tá com o chico, o ônibus Eu tô logo na frente dela E ela é muito legal Eu ainda não fui nela Então é o chico, o ônibus O ônibus Que tá mó faltando Esse daqui eu estou achando aqui Mas o nosso carro não tá aqui Tá lá Aí eu vou mostrar que carro que a gente pegou pra vocês Olha o tamanho desse caminhoneiro todo Ela é enorme Só que não é uma É enorme É muito grande Olha só onde ela vai Ela é maior do que eu E esse daqui é o nosso carro O da Kia O da Kia O Rio Ele é super Muito legal Ele é câmbio automático Olha só a placadeira Que legal Aí pessoal Esse daqui é o nosso carro Ele é de câmbio automático É super divertido Não tem que fazer embreagem Pisar na embreagem Vai ser super legal